Bruno Galhaço e Camila Rodrigues fizeram a festa no final de semana na cobertura deles na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. Provando que tudo que se falou sobre uma suposta crise no relacionamento não passou de pura fofoca. Os dois reuniram os amigos para uma super balada. Um ano de casamento e 24 anos. Estou muito feliz. Não estamos separados. Não estamos em crise, conforme as pessoas estão falando. Estamos muito bem, graças a Deus. Mas aí não falem coisas que não é verdade. Mas aí não é nós. Estamos mal, crise. Não, vou falar com você. Mas nem todo mundo sabia que se tratava de uma dupla comemoração, o aniversário de Camila e as bodas de papel do casal. Marcelo Faria foi pego de surpresa. É? Um ano de casamento. É um ano mesmo? Um ano de casamento. Mas é hoje não, né? Não, mas não. Cara, a gente não falaram nada. É bom que a gente já está te avisando. E eu trouxe presente só para a Camila. Vou falar agora que é para os dois, né? Vou falar, ó, galera, tá? Corta, edita, por favor. Presente para os dois. Na verdade, hoje a gente está comemorando o meu aniversário. Mas meu aniversário de casamento. Mas é aniversário. A gente fez um só... Na verdade, é aniversário da Camila. E a gente aproveitou para fazer uma festinha também para comemorar o casamento. Mas é aniversário da Camila, festa da Camila. Mas o assunto era mesmo o casamento? E será que os convidados acreditam nessa instituição que para muita gente está falida? Eu acho que o projeto de família, sabe, começa nisso mesmo, né? Num bom namoro, num bom noivado, num casamento. Então, tá aí, né? A prova de que é possível. Na realidade, casamento não pode ser um alarme falso nunca. Nunca, jamais. Não, casamento nunca é alarme falso. Quando acaba é porque estava na hora de acabar. Mas quando começa é porque realmente é bom começar, né? Ficar apaixonado é muito bom. Eu torço muito. Isso dá gás, isso que anima, que faz a pele ficar boa. E será que Luciano Zafir e o de Silva, Marcelo Farias, entre outros famosos que foram convidados do casal, vão um dia se casar? Não quer saber, você um dia ainda pensa em casar? Penso, penso, mas vamos ver. Se Deus quiser, eu quero também. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu já estou procurando. É, é. Eu quase casei, né? Um dia eu caso. Agora eu vou contar pra vocês. A diversão maior foi flagrar os convidados na porta do elevador. Caras e bocas. Beijinhos apaixonados como o de Letícia Birkoyer e Alexandre Birman. Ou ainda, o papo descontraído de Giovanna Antonelli e Eri Johnson. Voltando ao casal, Camila aproveita para explicar o corte das madeixas. É para um novo personagem e por isso que Fernandinha Paisleme também cortou o cabelo. Tá vendo? Eu vou fazer a mesma novela, né? Vão ser irmãs. Passando os anos 30, em Minas Gerais, em Passaperto, o nome da cidade. Mineirinha, você é mineirinha dessa vez. Fernandinha, que é minha irmã, mas vem do nosso casamento. Que amamos de paixão, Fernandinha. Ela faz a minha irmã e a Bruninha Marquezine, que eu adoro de paixão também, que tá enorme. Nosso pai é o Cássio Gapesmente, que é o delegado da cidade. Eu sou romântica, acredito no amor. Tem muito a ver com a minha pessoa, total. E a festa estava bombando. A alegria dos convidados era tanta que fomos surpreendidos com uma chuva. Foi uma delícia. Foi uma delícia. Tipo, alguém tá com alguma coisa na gente, a gente mata a pessoa quando... Tipo, subindo, vai de oi! Na verdade, não, o negócio tá bom, vocês tão vendo que tá bom lá em cima, né? É champanhe. Vocês tão vendo o negócio que tá arretado, né? Gente, eu tô tipo pingando. Gente, beijo. Obrigado. Obrigada. 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 Yeah. Amém.